O que mais lhe interessa na história? As sacanagens Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Emílio Faustino Estou hoje aqui pra falar com ela, a Fernanda Pessoa Que está lançando um filme muito interessante Que conta a história da porno chanchada É isso mesmo, né Fernanda? Conta a história da ditadura militar através da porno chanchada É muito mais que porno chanchada, gente Não é só isso A porno chanchada eu acho que ela é o meio que eu uso pra contar a história Acho que o filme é sobre a ditadura através da porno chanchada Viu? Toma essa Agora uma curiosidade que eu tenho Que é como que você chegou na porno chanchada Como que isso de alguma forma despertou o seu interesse Que eu sei que você já fez exposições É um assunto que você gosta de abordar Por quê? Quando que surgiu isso na sua vida? É, não fui eu que cheguei na porno chanchada Foi a porno chanchada que chegou pra mim, né? No meu último ano na faculdade de cinema Na FAP Eu trabalhava na filmoteca da FAP Catalogando fotografias do cinema brasileiro E grande parte desse acervo era do Máximo Barro Que é um montador de vários filmes dos anos 70 E grande parte do acervo dele era de filmes dos anos 70 Então eu tinha que catalogar essas fotos E pra isso eu tinha que tentar assistir os filmes Procurar as fichas técnicas Saber quem era aquela atriz Ou quem era o cara que fez o som do filme Pra ver quem era o cara que tava na foto e tal A partir daí eu comecei a ter um conhecimento Um pouco acima da média sobre esses filmes Um especialista em porno chanchada É, só a rainha da porno chanchada Então eu comecei a conhecer esses filmes E aí assisti alguns filmes Que me intrigaram muito Um deles em particular que é o E agora José A Tortura do Sexo Que é um filme que tem esse título meio politizado Mas aí tem um título embaixo já erótico É o primeiro filme brasileiro Que mostra a tortura de civis Por grupos paramilitares Mas é uma tortura erotizada Nossa, como pode? É bem sádico, né? É super complexo, assim É um filme que me deixou assim Uau E aí eu fiquei com esse filme muito tempo na cabeça Alguns outros também Mas acho que esse é o mais marcante Até que em 2012 Eu fui fazer meu mestrado na França E eu tava fazendo uma aula Sobre a reutilização de imagens No cinema experimental E aí lá Foi quando eu tive essa ideia De fazer um filme Sobre a ditadura Através dos filmes da Forna Chanchada E aí comecei a rever Todos esses filmes Com esse olhar histórico, né? Procurando o que eles poderiam me ensinar Sobre os anos 70 E você consegue mensurar pra gente Mais ou menos quantos filmes Que você teve acesso Pra montar esse material? Eu assisti mais ou menos 150 Depois de um tempo Eu acabei perdendo a conta Porque eu fichava todos Só que muitas vezes eu fichava manualmente Assim, eu sou uma pessoa meio manual Então eu tinha vários papéis, né? Fichado Não é o modo mais prático Então eu não sei Exatamente quantos foram Foram mais ou menos 150 De uma lista de filmes Que eu tinha levantado E aí Pra fazer um primeiro corte A gente selecionou 20 Depois Com esse rascunho De um primeiro corte A gente percebeu O que que faltava O que que a gente queria E aí a gente puxou Mais alguns filmes E hoje são 27 filmes No corte final Então, a partir dos 20 filmes Que a gente selecionou A gente fez Umas 10 timelines Com eixos temáticos Então a gente tinha Uma timeline só Isso lá no software Mesmo de edição, né? A gente tinha uma timeline De milagre econômico Uma timeline de Revolução sexual Uma timeline de Era de Aquários E gírias da época Uma timeline De representação feminina Vários Esses eixos temáticos Que estão no filme, né? É como a gente costura o filme Aí a gente recortou Esses filmes Picotou mesmo Eles Tudo que a gente tinha selecionado Jogou nessas timelines E aí começou um trabalho De quebra-cabeça mesmo De juntar os pedaços E ver Se ia contando uma história E a gente optou Por fazer uma coisa Mais ou menos cronológica Então a gente começa Com o golpe De 64 E a gente acaba Em 80 Com a perspectiva De uma abertura democrática Anistia Né? Esse momento Quase abertura E os eixos temáticos Na verdade Foram os próprios filmes Que foram ditando Eu não quis Escolher nada Antes de ver os filmes Então eu vi os filmes Fichei os filmes Entendi Que história Eles me contavam E aí a gente fez Esses eixos temáticos O que o público de hoje Pode de alguma forma Prender Com o universo da pornô A gente achava Tem alguma coisa lá Daquele contexto histórico De censura E tudo mais Que pode ser útil Pra gente hoje De alguma forma Eu acho que conhecer A história é sempre útil Né? Porque senão Ela acaba se repetindo Como a gente vê Que ela tá se repetindo Um pouquinho agora Eu acho que muita gente Assiste o filme E na verdade Fica muito impressionado Como várias coisas Não mudaram Né? Assim, as pessoas assistem E falam Meu Deus O Brasil ainda é isso Ou tá voltando a ser isso Né? Então Essa coisa do medo Do comunismo Né? Uma coisa que Tá voltando a ser uma onda O machismo O racismo E a homofobia Que a gente sabe Que é uma coisa Bem característica Da sociedade brasileira Ainda é uma questão E tá muito forte Nesses filmes Muito bem retratado Como isso Essa forma muito brasileira Do machismo E do racismo brasileiro E da homofobia brasileira Acho que tá bem ali Assim É E eu acho que é isso Acho que é muito importante A gente conhecer a nossa história A gente ainda vive A herança da ditadura A gente Estuda ela Mas acho que a gente Deveria estudar ela Com mais profundidade Porque muito Do que a gente vive Hoje É a herança direta Do que a gente viveu Na ditadura militar Então acho que é sempre importante A gente saber Pessoal do site CECINE10 Dia 23 de agosto O filme Entra em cartaz Várias cidades do Brasil Venham assistir Uma história da ditadura militar Através da pornochanchada Se inscreva no canal Curta o vídeo Comente E compartilhe Nas suas redes sociais CECINE10 O cinema como você vê Transcrição e Legendas Pedro Negri